Olá, os candidatos que vão fazer o Enem já podem consultar e imprimir pela internet o cartão de confirmação da inscrição. Mais de 7 milhões de pessoas se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio. As provas estão marcadas para 26 e 27 de outubro. Em entrevista coletiva, o ministro da Educação divulgou informações importantes para os candidatos e também anunciou o lançamento de um novo edital do programa Ciências Sem Fronteiras. Acompanhe. Então, o que é que o cartão traz? O cartão, como vocês estão vendo, ali do lado esquerdo, ele tem que verificar, confirmar o nome, o CPF. Depois, ele tem a língua que ele fez a opção do exame, que é o que ele vai receber na hora da prova. É a língua que ele optou no ato de inscrição, o número da inscrição que ele vai fazer depois. É muito importante, eu quero ressaltar de novo, a prova começa dia 26 e dia 27, às 13 horas, horário de Brasília. Uma das coisas mais dolorosas é ver os estudantes chegarem correndo e não conseguirem entrar. E todo ano acontece a mesma coisa, é falta de prudência, falta de planejamento. Então, preste atenção, porque alguns estados têm fuso horário, é 13 horas de Brasília. Para o Brasil inteiro vale o horário de Brasília, 13 horas. Bom, depois, eles vão receber o local da realização do exame, o endereço da realização do exame, e tem a cidade, a realização. Então, o local, já teve confusão, que a pessoa olha o local, que às vezes é o nome da escola, e acha que é o nome da cidade. Já aconteceu isso. Então, o nome da escola, o local, em geral, é o nome de uma escola, escola estadual, escola municipal, e embaixo tem o endereço. Tem lá o endereço, a cidade, qual é o estado, qual é a rua, qual é o número. O que é o ideal? O ideal é que ele visite o local, para ele verificar o tempo que ele demora de casa para chegar até o local do exame, e, de preferência, colocar uma certa margem de segurança, porque pode acontecer alguma dificuldade, o trânsito, apesar que é um sábado, a gente já faz no sábado e domingo para facilitar o acesso, mas pode ter um imprevisto. Então, a pessoa tem que percorrer o caminho antes. E, depois, a sala de aula. Ele já vai lá, ele já pode ver exatamente qual é a sala que ele vai fazer o exame, para não ter nenhuma dificuldade na localização. Então, se ele for prudente, ele não terá surpresas e não terá dificuldades para poder iniciar a sua prova. Então, nós estamos chamando a atenção desses fatos, porque todos os anos são milhares de casos que se repetem por falta de planejamento. Próximo. Bom, além disso, no caso de pessoas com deficiência, no caso de pessoas com deficiência, tem aqui o que é que ele solicitou. Tem todas essas informações e mais o atendimento especial. São mais de 70 mil provas que vão com atendimento especial. Então, o atendimento especial, e é importante ele checar todas essas informações e, depois, verificar aqui que tipo, se ele é um sabatista. Então, ele vai começar a prova depois dos outros, mas ele tem que chegar no horário, nas 13 horas, mesmo sendo sabatista. Ele vai ficar das 13 até o início da prova, num local específico, com todo o sigilo que a prova exige. Então, se ele tem, se ele precisa de auxílio para leitura, auxílio para transcrição, o que for necessário, é muito importante ele também certificar que o apoio especial que ele solicitou está no cartão de inscrição. Então, o que ele precisa tem que estar no cartão de inscrição. Se não estiver no cartão de inscrição, ele tem que voltar a entrar em contato com a gente para verificar o que aconteceu. Porque as provas já estão indo com essas especificações que contam no ato de inscrição. Bom, eles têm uma senha para entrar no sistema e tem um call center que atende qualquer demanda extraordinária. Qual é o nome do call center? O nome do call center? 0800-6161-6161. A gente confirma. 0800-6161-6161. É o call center que atende todos os estudantes. Bom, vamos lá, próximo. Outro aspecto. Se no dia da prova tiver algum desastre ambiental, às vezes já aconteceu chuvas excepcionais, desabamento de uma estrada, o que quer que seja, e que inviabilize a aplicação, ele, no local, se for necessário, se for um incidente no local, por exemplo, naquela escola específica, vai ter ônibus esperando para já levar para o outro local que vai estar previamente planejado. Se for um acidente de maior abrangência, ele depois será comunicado de fazer a prova numa outra data. Porém, é o MEC que autoriza esse procedimento. Ele não deve tomar decisão individualmente. Por exemplo, aconteceu, nós tivemos no último exame, no final da prova do domingo, caiu uma chuva, um vento violentíssimo, nós tivemos que suspender a prova. Então, todos os alunos que estão lá, são suspensos, já sabem que terão direito a fazer uma segunda prova, já saem dali com essa certeza, com toda segurança. Eles devem evitar qualquer decisão pessoal, aguardar a orientação do INEP para esses procedimentos. Se ocorrer nesse período agora, a gente avisa. Evidente, se tiver algum incidente grave no local antes da prova, nós tomaremos a providência e todos serão avisados. Bom, depois, o que é obrigação dos exames para o Enem 2013? E é muito importante prestar atenção também nessas obrigações. Primeiro, guardar o número da inscrição e da senha. Guardem a senha. Outra coisa, a senha não deve ser entregue para ninguém. Vou contar um caso, por exemplo, que nós tivemos recentemente. Eram dois namorados, brigaram, e o namorado tinha a senha da namorada. Então, ele fez questão, para prejudicar a namorada, ligar para o INEP e dizer que ela morava no outro estado, que era uma outra coisa, que ia fazer em uma outra cidade, nós descobrimos, mandamos para a Polícia Federal, identificamos, ele será processado. Mas a senha é uma proteção dela, da pessoa. Então, ela não deve dar a senha para ninguém. Ela tem que cuidar. Se ela quiser, é importante talvez ela anotar em algum lugar que ela saiba, se ela se esquecer, poder lembrar. Porque a senha é importante, não só agora, para retirar o cartão, mas é importante para entrar no SISU, no ProUni, depois no FIES, Ciência Sem Fronteiras. A senha serve para todo o sistema. Então, a senha é um instrumento dele acessar o sistema. Se não, ele não acessa o sistema dele. Ele não consegue nem ter acesso ao resultado do exame depois. Quando ele quiser saber as notas dele, ele não tem como se não tiver a senha. Para ele poder ter acesso à prova dele, de redação, ele tem que ter a senha. Então, a senha é muito importante, tem que ser preservada com todo, com a mesma forma que tem uma senha de banco. A gente tem que guardar o sigilo e lembrar e memorizar. Depois, guardar ao ingressar na sala de provas e embalagem, porta-objetos, que será fornecida pelo aplicador. Toda sala tem lá um responsável, ele vai entregar um objeto, um porta-objetos para eles, o telefone celular desligado. Lembrem-se que nós retiramos, foram 65 estudantes, na hora da prova, porque postaram imagens na rede social e nós vamos estar monitorando a rede e vamos identificar quem fizer. A hora que ele entrar na sala, ele tem que desligar o celular, colocar nesse porta-objetos qualquer equipamento eletrônico. Se ele for encontrado com equipamento eletrônico que ele não colocou nesse receptório que ele se porta a objetos, ele pode ser eliminado do exame pelo responsável do exame. Pode ou será? Será. Se ele for identificado, o risco que ele corre é, foi identificado, ele perdeu a prova do Enem. Ele não pode entrar com nenhum objeto eletrônico. Não pode entrar com máquina de calcular, não pode entrar com iPhone, com iPad, com telefone, com nada. Nenhum objeto eletrônico. Ele vai ser eliminado do exame se isso acontecer. E já aconteceu em outras provas, portanto, nós estamos advertindo, mais uma vez, que não tentem, porque poderão ser identificados, em geral estão sendo, e ele perde a prova, perde o Enem. Ah, mas você pode ter certeza que a gente identifica na hora qual é a sala que ele está, aonde ele está, o que ele postou, em minutos vai lá e tira da sala. Nós temos um sistema bem eficiente de monitorar. Não é o do Obama, mas funciona bem. Depois, ele tem que... A responsabilidade, portanto, por esse objeto é totalmente dela. E esse porto-objeto vai ser lacrado, identificado, vai ficar embaixo da carteira, e ele, quando terminar a prova, ele recebe de volta, não tem nenhum tipo de dificuldade. Então, o importante é nenhum objeto eletrônico, entregar o celular na hora, qualquer outro objeto, colocar dentro, é lacrado, identificado, e ao final do exame ele recebe. Vamos lá agora. As instruções para o candidato. Primeira providência dele é, quando for iniciar a prova, ele lê todas as instruções contidas na capa do caderno de questões, no cartão resposta e na folha de redação, que vai ser autorizado pelo aplicador. O aplicador autorizou o início da prova, ele tem que ler o cabeçalho inteiro. Ali tem informações muito importantes, inclusive para ele checar se aquela prova é exatamente a dele, porque, senão, o cartão resposta dele não vai valer para ele. Então, ele tem que checar, confirmar que é ele, aquela prova está ali na capa do caderno de questões e no cartão resposta ele certificar o cabeçalho. Depois, se ele tiver algum problema com o cartão de questões, cartão resposta, a folha de redação, ele deve se reportar imediatamente para o responsável da sala. Ministro, desculpe interromper, eu queria só esclarecer. Esse cartão é um cartão, é um papel que ele vai imprimir em casa, é isso? Aquele cartão... Não, não, não. Não é um cartão magnético, não é? Uma parte já está recebendo pelos correios, eles vão receber pelos correios, e os outros, todos, entrem e recebem um cartão em papel. Agora, e com a grega dos correios, caso essa outra parte não chegue, quem imprimiu na internet vai ser suficiente para ele fazer a prova? Lógico. Tem a mesma eficiência de uma segunda via, se ele não recebeu pelos correios, ele tem. Mas a greve, seguramente, nós temos, esperamos aí que seja, tem uma boa solução e que não haja qualquer interferência. Até agora não tivemos nenhuma interferência. O que o senhor fala aqui, no início da coletiva, o senhor falou, a partir das três da tarde... Pela internet. Então, na internet vai ter, ele vai visualizar esse cartão? Esse cartão dele. E aí, ele vai aguardar... Ele pode imprimir... Ele pode imprimir ou pode aguardar receber? Ele pode imprimir o cartão, ele pode imprimir, que é uma segurança para ele, e, além disso, ele deverá receber pelos correios. Todos deverão receber pelos correios. Todos deverão receber pelos correios, mas ele entrar na internet e imprimir o cartão é uma segurança para ele. Adicional. A partir de agora, muitos estarão recebendo. Não, eu estou marcando 15 horas a internet. Já estão recebendo. Já estão recebendo. Ministro, desde quando que começou a distribuição pelos correios? Desde o dia 1º de outubro já estão recebendo. Aí, até que dia que vocês estimam que todos devem receber o cartão? O prazo limite para que eles recebam todos os cartões é dia 18 de outubro. Ele precisa de apresentar no dia, na sala? Não, não é obrigatório, é só um documento oficial de forma. Não, mas ele precisa de todas as informações, porque se ele não tiver o cartão, como é que ele chega onde vai fazer o exame? Ele não sabe. Mas no dia não precisa de apresentar. No dia, ele, obrigatoriamente, tem que levar a cédula de identidade. Tem que levar a cédula de identidade dele. Eu não sei se vocês lembram o caso do menino que esqueceu a cédula de identidade, trocou a calça na hora de sair e deixou a cédula de identidade no bolso de trás. Chegou lá, não tinha identidade, não pôde fazer a prova. Se ele não se identificar na hora da prova, não tem como fazer a prova. Então, é imprescindível a identificação. Pode ser um documento com foco. Previsto no edital. Estão previstos. Quais são os documentos? É o RG, carteira profissional, carteira de motorista, passaporte, são esses. São só documentos oficiais de identificação, não é qualquer documento. E ele não fará a prova se ele não for identificado. Ele perde a prova. Então, sair de casa com o documento previsto no edital, de preferência, carteira de identidade ou carteira de motorista, ou, como eu disse, o passaporte, em último caso, ele, se ele não tiver a identificação, ele perde o exame. Outra coisa, ele não pode, iniciou a prova, ele leu a capa do cartão de questões, o cartão de resposta, a folha de redação, iniciou a prova dele, ele só pode sair da sala duas horas depois do exame. Mesmo que ele termine antes, ele só pode sair duas horas depois. Se ele sair antes, ele vai ser eliminado do exame. Ele não pode sair antes de duas horas. Se ele sair antes de duas horas, ele perde o exame. Então, é muito importante. Depois, ele não pode sair com o caderno de questões antes, salvo, quatro horas depois de prova. Ele pode sair duas horas depois da sala, deixando o caderno de questões. E pode sair quatro horas depois, são quatro horas e meia a prova, na última meia hora, ele já pode levar o caderno de questões. Então, se ele sair com o caderno de questões antes disso, ele pode ser eliminado. Se ele sair antes de duas horas, ele pode ser eliminado. Outra dúvida, a senha, o inscrito vai fazer pela internet, no site do Enem, do MEC, a partir do momento que... Não, ele já tem a senha quando ele se inscreveu. É a mesma da inscrição. Ele já tem essa senha. Tudo o que ele faz é com a senha. Então, a senha é um instrumento muito importante para ele acessar os dados dele. Se ele precisar de atendimento telefônico, essa senha é solicitada pelo atendente? Não, por telefone, não. Então, ele não tem que passar para ninguém mesmo. Não, ele se identifica, ele não precisa passar por telefone a senha. A senha é só para ele acessar a internet. Porque, por telefone, ele vai... São esclarecimentos, número de inscrição e CPF, a gente já identifica quem é e já passa os dados que ele solicitar. É, Inep e Omec, ele acessa o portal do Enem e ali ele tem todos os dados que ele precisa. O Whiteside tem que estar hoje também explicando tudo isso. Depois, além disso, observar e cumprir as determinações do aplicador de sala, as instruções contidas na capa do caderno de questões, no cartão resposta e na folha de redação, durante a realização da prova. Se ele não cumprir as determinações que contam no cartão e o aplicador que vai orientar, ele também pode ser desclassificado da prova. Conversar, atitudes fora do padrão, como eles estão acostumados a fazer prova, acho que nós não teremos dificuldade dessa natureza, mas eles têm que estar bem atentos a essa questão. Agora, olhem o número de acessos que nós tivemos, vejam os últimos dias. No dia do exame do ano passado, 183.194 pessoas acessaram. Gente, como é que pode deixar para acessar, no dia da prova, 183 mil pessoas? No dia anterior, 172.691. No dia anterior, 106 mil. Quer dizer, se ele fizer isso com antecedência agora, saber o local da prova, a sala dele, o bairro, como é que ele chega, o transporte que ele vai, ver o tempo que ele... Ele não vai ter esse risco. Então, é muito importante o planejamento da prova. Imagina o planejamento que a gente faz para fazer a prova, o planejamento que ele tem que fazer para poder fazer a prova é mínimo. Se ele não fizer bem feito, ele corre o risco de perder a prova. É inacreditável. Você viu o volume de pessoas, estão falando de 400 mil participantes, deixaram para os três últimos dias, para ter as informações necessárias, para a última hora. E, às vezes, não dá tempo mais. Ele não consegue mais viabilizar a participação. A gente vê aquela cena chorando, aquela tristeza na entrada da prova, estudou, se preparou e perde a prova. Ministro, o senhor tem o percentual de 2012? Quantos deixaram de fazer a prova? Por qualquer motivo? Abstinência? Percentual? 10%? Não, nós temos entre inscritos e os que fizeram. Isso sim, nós temos. A diferença. Agora, esses episódios específicos, eu não tenho esse dado para dar agora para você. Mas depois nós podemos ver. Passa a próxima, para mostrar uma coisa. Então, isso aqui é o 0800-6161-6161. Então, veja as ligações, o que acontece. Elas crescem muito quando a gente divulga o cartão de respostas. Então, hoje, a gente espera aí 4.500, 5.000 ligações, dependendo do dia, nesse processo. Depois elas vão se mantendo estável durante o brilho. E veja na hora da aplicação da prova. Tem gente que liga 5 minutos antes para saber onde é que é o local. Perdeu a prova. Tem gente que ligou meio de 30, meio de 40. Não, liga meio de 30, meio de 40. Eu estava lá acompanhando a prova, meio de 30, meio de 40, e a gente ligando para saber qual era o local da prova dela. Teve gente, por exemplo, que confundiu, e ligou bravo, porque ele confundiu o nome da escola com o nome da cidade. Era Goiânia, não é? Eu não lembro, era uma cidade em Goiânia. Não, 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 mas a confusão que ele fez foi Goiânia. O nome da escola... O nome da escola era o nome de uma cidade. E ele era de Goiânia, vamos supor, a escola chamava qualquer outra cidade. E aí ele achou que o nome da escola era o nome da cidade. Ele foi até a cidade e viu que não era lá, na hora do exame. Se ele tivesse olhado direitinho o cartão, o nome da escola não é. Embaixo está o endereço, unidade da federação, número, rua, etc. Então, vocês vejam pelo número de ligações, que vocês poderiam ajudar muito, né? A evitar que essas coisas aconteçam. Nós estamos chamando a atenção ainda com quase um mês de antecedência para poder evitar essas adversidades. Depois, monitoramento. Nós estamos monitorando as condições climáticas pelo IMET e desastres naturais pelo SEMADEM. Nós estamos... O fornecimento de energia, nós temos um acordo com todas as empresas de energia. Eles vão ter plantão e vão dar o apoio. Por sinal, foram... Quero agradecer publicamente, porque eles foram espetaculares nas últimas provas. Nós tivemos muitos problemas e sempre de prontidão, muita agilidade para resolver os problemas, que às vezes tem esse período, é um período de chuvas. Então, nós temos problemas, às vezes, de corte e oferecimento de energia. Com o DENIT, nós temos também um plantão, monitoramento das estradas, para qualquer plano de contingência que a gente tenha que fazer. E também, realização de eventos, a gente monitora. Se tem uma marcha, se tem um grande evento na cidade, que possa dificultar a realização da prova. Então, nós temos uma gestão de risco, olhando todos esses indicadores. Bom, depois, eu queria falar de um outro problema que me preocupa bastante, que são as gestantes. O ENEM corre o risco daqui a pouco de virar neném, porque são 3.498 cresceu, que estão previstos o parto para outubro. E 613 entre dia 20 e 31 de outubro. 613, eram 517, nós checamos, aumentou. Então, nós temos desafios em 351 municípios, que vão receber gestantes nessas condições. Então, as secretarias de saúde estão orientadas a ter um plantão no município, para um eventual auxílio no atendimento de emergência que possa acontecer. O que chama a atenção disso também é a gravidez precoce. É um número muito alto para a idade média deste público que está fazendo o exame. Agora, é impressionante, quase 3.500 mulheres, são 3.498, 3.500 gestantes, que estão fazendo a prova esperando a gravidez em outubro, parir em outubro. E 613 prevista exatamente em torno dos dias da prova. Eu quero passar para um outro assunto, sobre o ENEM. Tem ainda alguma questão? Ministro, eu queria só confirmar. O cartão de inscrição, esse que vai estar disponível na internet hoje, o candidato precisa levar o cartão para o local da prova? Não, ele não precisa, mas é bom que ele tenha o cartão com ele. Por quê? Porque ali ele tem o número da sala, tem a escola, tem o endereço. Então, é uma segurança para ele. Mas o que é obrigatório é a identidade dele, o RG, ou a cartão de identidade, ou o passaporte, ou algum documento que está lá previsto no edital. Agora, eventualmente, esse cartão, ele é necessário para ele saber todas as caras condições, mas não será exigido dele na entrada da prova. E hoje, a partir das 15 horas, ele já pode ter acesso pela internet? E pelo correio, já estão recebendo desde o dia 1º e continuarão recebendo até o dia 18º. 1º a 18 de outubro. É, 1º a 18 de outubro. Ministro, só um servição. Acho que já vai estar vigorando o horário de verão, nessa data, já vai ter horário de verão. É uma semana depois do horário de verão, por isso que as 13 horas do horário de Brasília, é muito importante prestar atenção. É uma semana depois do horário de verão, portanto, ele tem que estar atento, que é o horário que vale naquele dia, horário de Brasília, 13 horas. E a outra coisa, bem serviço mesmo, faz diferença a caneta preta ou azul, na hora da prova, na marcação do cartão? Não, só porque tem aluno que não leva a caneta certa. Faz diferença? A esferográfica tem que ser transparente e preta. Preta. Ministro, antes de passar para o próximo tema, só queria esclarecer uma coisa. Eu queria explorar aquela história do namorado que sacaneou a namorada e tal. Foi para o telefone que aquilo aconteceu? Não, não. O sistema entraram em contato com o call center, pela internet, questionando a inscrição. E dizendo que, como é que podia estar inscrito, que estava errado, porque ela era de um outro estado, de uma outra cidade, e as condições não eram, eram aquelas, enfim, nós achamos muito estranho o questionamento, fomos apurar, e aí estamos em contato pessoal com a participante e identificamos que era um ex-companheiro dela, estava se separando, e que ele tinha feito aquilo deliberadamente para prejudicá-la. Pela internet, então? Pela internet, pela senha. É igual senha de banco. E o nome dele está na Polícia Federal, para ser investigado, aberto inquérito. Posso passar para o outro tema? Então, vamos lá. Eu queria anunciar para vocês o seguinte, olha. No Ciências Sem Fronteiras, nós estamos abrindo uma nova modalidade do Ciências Sem Fronteiras, nas mesmas áreas que nós já tínhamos antes, as engenharias, as áreas tecnológicas. Então, engenharias e demais áreas tecnológicas, computação e tecnologia da informação, tecnologia aeroespacial, petróleo, gás, carvão mineral, energia, biotecnologia, nanotecnologia e novos materiais. Nós estamos abrindo para essas áreas o mestrado profissional. Estamos abrindo o mestrado profissional. O mestrado profissional é um curso de um a dois anos, e é uma formação aplicada, é uma formação científica aplicada, especialmente nessas áreas que nós estamos, que é o foco do Ciências Sem Fronteiras, nessas áreas tecnológicas, engenharias, nessas áreas científicas. E não é uma formação voltada para a formação acadêmica, não é alguém que pretenda depois fazer o doutorado. É uma formação voltada para a vida profissional, mas é uma formação que qualifica em alto nível profissionais que trabalham em laboratórios, trabalham com equipamentos sensíveis, com áreas importantes aí da indústria e da tecnologia. Nesse primeiro edital, nós vamos focar nos cursos de mestrado profissional dos Estados Unidos, porque eles têm muita tradição e são altamente recomendados. Nós, em outros editais, no semestre que vem, nós deveremos ampliar para a Alemanha, por exemplo, que também tem excelentes cursos, mas este primeiro edital será para os Estados Unidos. Então, qual é o público? São os alunos que concluíram a graduação na área do Ciências Sem Fronteiras, os interessados em adquirir conhecimentos de ponta relacionados à inovação tecnológica e é obrigatório o domínio da língua inglesa e o currículo acadêmico e profissional de excelência. Então, a graduação e o currículo profissional de excelência e o domínio da língua inglesa. O edital será lançado próximo. Então, as áreas são essas, eu vou deixar com vocês. Era bom se vocês pudessem ajudar a divulgar. Engenharia de demais áreas tecnológicas, computação e tecnologia de informação, tecnologia aérea e espacial, petróleo, gás e carvão mineral, energia, biotecnologia, nanotecnologia e novos materiais. Então, são todas áreas bem focadas em produtividade e ciência aplicada. Nós vamos lançar, em novembro, o edital. Os bolsistas irão no segundo semestre de 2014. Segundo de 2014. Nós vamos agora, nesse primeiro edital, abrir mil vagas para os Estados Unidos. Mil vagas, mestrado profissional, Estados Unidos, para essas áreas tecnológicas. E será aberto o edital agora, a partir de novembro. A data prevista é novembro de 2013. As bolsas que eles vão receber são as mesmas do Ciências Sem Fronteiras. Inclui a mensalidade, ele recebe lá uma bolsa mensal, as passagens aéreas, seguro de saúde e todas as despesas do curso que ele vai frequentar. Nós achamos, inclusive, que essa modalidade é muito importante. Queria aqui fazer um apelo para as empresas também que têm a responsabilidade de cumprir 26 mil bolsas e não estão todas no volume de bolsas necessárias. Essa é uma modalidade também que a iniciativa privada sempre defendeu. Mas nós temos um acordo com as empresas, com várias entidades empresariais, e era muito importante que eles cumprissem aí o compromisso, a contrapartida das bolsas do setor privado, para que não seja uma sobrecarga só no Estado brasileiro. Próximo. As bolsas que nós já concedemos, 53.552 bolsas. Graduação, 43.184. Doutorado, 5.155. Pós-doutorado, 3.146. Doutorado pleno, 1.316. E jovem, talento e pesquisador visitante, 751. Então, nós já temos 53.552 bolsas concedidas. As áreas. A área mais forte são as engenharias, 42% do total. Depois vem biologia, ciências biomédicas e saúde, 18%. Ciências exatas da terra, 8%. Computação e tecnologia da informação, 6%. Indústria criativa, 6%. Produção agrícola sustentável, 4%. Biotecnologia, 2%. Fármacos, 2%. Biodiversidade e bioprospecção, 1%. Energia renovável, 1%. Ciências do mar, 1%. Petróleo, gás e carvão mineral, 1%. Novas tecnologias de engenharia construtiva, 1%. Nanotecnologia e novos materiais, 1%. Depois ainda temos técnicos em... Bolsistas em tecnologia aeroespacial. Tecnologia de prevenção e mitigação de desastres naturais. Formação de tecnólogos em ciência sem fronteira. Ciência e tecnologia. Tecnologia mineral e algumas outras áreas complementares. Total, 53.552 bolsistas. Por o país, em primeiro lugar, Estados Unidos, 16.571. Depois, o Canadá, 5.133. Terceiro, França, 4.795. Quarto, Reino Unido, 4.443. Quinto, Alemanha, 3.901. Sexto, Austrália, 3.351. Depois, Portugal, Espanha, Itália, Hungria, Irlanda e demais países. Temos 35 países. Bom, novo edital do Ciências Sem Fronteiras. Será lançado para 19 países. Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido e Suécia. Então, nós estamos abrindo um novo edital. Nossa previsão agora é dia 14 de outubro. Novo edital de Ciências Sem Fronteiras para 19 países. Todos os alunos com mais de 600 pontos no Enem podem se inscrever. E os que estão fazendo o Enem esse ano poderão se inscrever o ano que vem, tirando mais de 600 pontos que é a nota de corte. Então, são todos esses países, 19 países. A partir de 14 de outubro, nós temos um novo edital de Ciências Sem Fronteiras. É a graduação, porque o doutorado é um fluxo contínuo. Só para saber, esses 600 pontos, ele é o percentual do total? É a nota final dele. A nota final dele tem que ser igual ou superior a 600 pontos. E qual que é a pontuação máxima? Só para saber esses 600. Mil. Mil, tá, tudo bem. Então, 60% de aproveitamento. É, 60% de aproveitamento no Enem, ele pode se pleitear uma Bolsa de Ciências Sem Fronteiras. Não é? Não. O máximo não é mil, pode não ser. O cara aprova tem um máximo. Não, é verdade. O máximo potencial é mil. Mas se for o Demetri corrigindo, não será mil. Pode não ser mil. Depende, né? A nota máxima, a nota potencial máxima é mil. Pode ser alcançada ou não. Vamos lá. Inglês Sem Fronteiras. My English Online, nós temos, então, 2 milhões de senhas, 486.140 alunos cadastrados. Temos 633.783 visitas nos últimos 30 dias. E estamos fazendo o TOEFL. E nós vamos ampliar esse programa de inglês agora para os professores da rede pública de inglês, do ensino médio e os concluintes do ensino médio também vão poder acessar o programa. Então, nós vamos ampliar o inglês sem fronteiras. Depois a gente distribui todas essas tabelas para vocês. Está pronto, já vocês já vão receber. Porque ela está fotografando, não precisa. Pode ficar tranquila que vai receber todas essas informações que foram apresentadas aqui. Eu queria entender um pouco melhor como é que é a contrapartida das empresas. Se não me engano, são 25 mil bolsas que as empresas... 26 mil. 26 mil. Como é que é a contrapartida? Como é que é essa relação? Como é que é essa concessão das bolsas? Há um comitê executivo que acompanha, ele faz a avaliação permanente. Essa relação com as empresas, quem construiu e monitora é a Casa Civil, não é o MEC. E o comitê tem uma representação, Ministério de Ciência e Tecnologia, MEC e também acho que de algumas entidades empresariais fazem parte. A empresa paga a bolsa? A empresa paga. Foi esse o acordo que eles fizeram. Para os seus funcionários ou nada? Não, não. Dos selecionados pelo sistema público. Ah, tá. Então, algumas empresas estão contribuindo de forma importante, mas está muito abaixo do que é a contrapartida que eles deveriam fazer. Era a minha pergunta. Quantas bolsas elas já concederam? Eu não tenho de cabeça, Flávia, mas está bem abaixo do que o esforço que nós estamos fazendo. Por isso que nós estamos fazendo esse apelo para que eles aportem mais recursos, para que a gente possa... Nós queremos alcançar a meta de 100 mil bolsos. Estamos cumprindo todas as metas programadas, mas sobrecarregando o nosso orçamento. Qual das empresas ou entidade que não está cumprindo o acordado? Eu acho que não é relevante. Não tenho essa informação de cabeça. São muitas empresas e os acordos foram feitos por entidades. Abdibe, Febraban, em geral, foram entidades. Elas que coordenam as empresas dentro do consórcio. Então, nós estamos fazendo esse apelo público para a gente poder continuar um programa que é altamente exitoso, muito bem avaliado, com grande repercussão. As empresas também sempre têm feito muita contrapartida em estágios. Eu estive agora com a presidenta na conferência da ONU e fui no encontro que estavam lá 314 empresas americanas que fazem a contrapartida de estágio para os nossos estudantes. Isso está acontecendo em vários países do mundo. Há um grande interesse internacional e também aqui. O mestrado profissional era uma das demandas do setor privado importante, de ter formação aplicada ao mundo da produção, mais voltada à ciência aplicada. Nós estamos abrindo já o primeiro edital com mil participantes. Mas é muito importante para a gente cumprir a meta contra a partida do setor privado. E a conta dela para todas as áreas? Eles participam cofinanciando as áreas. Todas as áreas foram definidas, fazem parte do acordo que nós fizemos. E o que está acontecendo, ministro, assim? O senhor tem uma posição das empresas? Não, eu não acompanho, não sou eu que acompanho essa matéria. Não é o MEC, é a Casa Civil. Essas entidades e empresas vieram a público, inclusive, não é? Vieram a público, assinaram. Nós tivemos um ato no Palácio, foi anunciado todas as entidades empresariais que participaram. Houve uma grande adesão. Então, é importante que haja um esforço para... O programa está em uma velocidade muito forte, é verdade, mas que eles avancem junto com a velocidade que nós estamos imprimindo. O senhor sabe qual é o percentual de bolsas, daquilo que eles teriam que dar, quantos... Está bem abaixo dos 25%, dos 26%. É, 26%. Agora, essa... Na verdade, não é 26%, é 26 mil bolsas. Essa colaboração era até 2014, não? É, até 2014. Dá tempo, então, dela se cumprir? Porque nós vamos cumprir a nossa meta, estamos trabalhando, ampliando o programa, estamos lançando um novo edital agora, dá. E é importante que eles o façam. O senhor sabe dizer quantas bolsas já deveriam ter sido dadas e não foram pelo setor privado? Bom, pela média, como nós estamos mais ou menos aí, um pouco mais da metade das bolsas, imagino que deveria ser alguma coisa em torno de 12 mil bolsas. Que já deveriam ter sido concedidas e não foram. Não, não. 12 mil bolsas que eles deveriam ter concedido, só concederam uma parte dessas bolsas. Algumas empresas e entidades com um esforço bastante importante e outras com uma participação pequena. Por isso que é importante que todos aqueles que acordaram, agora façam o esforço que nós estamos fazendo. E por que o novo novo de mestrado profissional poderia estimular? Porque é uma formação voltada para o mundo da produção. Nós já temos 500 cursos de mestrado profissional. É uma formação tecnológica, uma formação altamente qualificada, tecnológica, que naquelas áreas, que são áreas estratégicas, que ajudam, portanto, a aumentar a produtividade e eficiência da economia. Não é uma formação acadêmica, não é uma formação de quem pretende fazer o mestrado para depois fazer o doutorado. É uma formação aplicada. Ainda que não seja funcionário daquela empresa, as empresas têm interesse em... Têm interesse. O Brasil, nós estamos quase em uma situação de pleno emprego, estamos com uma taxa de desemprego muito baixa. E se nós quisermos continuar gerando emprego, nós precisamos aumentar a produtividade do trabalho. Ciências Sem Fronteiras contribui nisso formando profissionais de alto nível. O mestrado profissional é ciência aplicada e, portanto, é fundamental para o mundo da produção. A CAPES concede bolsa de mestrado profissional no Brasil também? Bolsas em áreas muito específicas. Por exemplo, matemática. Profimati, nós temos um programa. Estamos expandindo para física. Aquelas áreas que eu disse para vocês, quero ser cientista, quero ser professor, são áreas que nós estamos estimulando o mestrado profissional. São áreas de carência na docência, são áreas estratégicas de formação de profissionais. Então, nós estamos ampliando para essas áreas. Nós temos 500 cursos de mestrado. Tem muita coisa na área das engenharias, tem muita coisa na área de contabilidade e outras áreas que estão fora do Ciências Sem Fronteiras. Aquilo que está dentro do Ciências Sem Fronteiras, nós estamos focando em ciências exatas. E esse programa agora de mestrado profissional, ele está dentro do Ciências Sem Fronteiras? Só entra aquelas áreas que eu mencionei, que estão dentro do Ciências Sem Fronteiras, que estão nos Estados Unidos, são áreas fortes. Aquelas áreas que eu li aqui. Deixa eu voltar. Mas está dentro do guarda-chuva do Ciências Sem Fronteiras? Todas estão dentro do guarda-chuva do Ciências Sem Fronteiras. Estão, inclusive, especificando engenharia e demais áreas tecnológicas, computação e tecnologia de informação, tecnologia aeroespacial, petróleo, gás e carvão mineral, energia, biotecnologia, nanotecnologia e novos materiais. São essas áreas que estão para o mestrado profissional. Todas dentro do Ciências Sem Fronteiras. Ministro, agora em relação aos editais já abertos, quantas, do Ciências Sem Fronteiras, quantas pessoas já conseguiram na Justiça a homologação para participar sem ter feito o Enem? Bom, nós recebemos vários mandados nesse sentido e todos foram cumprisos, de acordo com o que manda a Justiça. Mas todos também, a CAPES recorreu. Então, nós não temos ainda uma posição final. O que nós fizemos foi cumprir o que o mandado determina. Nós inserimos novamente a pessoa dentro da lista de inscrição do Ciências Sem Fronteiras e estamos aguardando, então, a decisão final da Justiça para proceder com o que for determinado. Mas nós não temos um número assim muito grande, eu posso te passar isso depois. Não é um número muito grande e todos que foram... Nós estamos cumprindo o que está sendo decidido pela Justiça. E não é propriamente quem não foi do Ciências Sem Fronteiras. São áreas que não estão definidas como prioridade. Essa que é a demanda específica. E quem fizer o Enem esse ano, se o resultado do edital do Ciências Sem Fronteiras sai antes do resultado do Enem, ele vai poder participar? Como? Por exemplo, o candidato, ele fez o Enem esse ano e ele se inscreveu no Ciências Sem Fronteiras, porque tem que ter o Enem. Há o risco do resultado do edital do Ciências Sem Fronteiras sair antes do resultado do Enem? Porque aí, no caso, corre o risco de poder participar. O edital é dia 14 de outubro, o Enem dia é dia 26, 27 de outubro. O resultado do Enem só sai em janeiro. Então, não há a menor possibilidade de ele usar o resultado de 2013 para esse edital. Ele tem que usar o Enem de 2012. É o Enem de 2012 que está valendo para esse edital do Ciências Sem Fronteiras. Ministro, só para tirar uma dúvida, ministro, o senhor falou que 12 mil bolsas deveriam ser concedidas pelas empresas, além dessas 56 mil? Não, 12 não, 26 mil. Proporcionalmente ao que nós já fizemos, 53 mil bolsas, alguma coisa em torno de 12, 13 mil bolsas deveriam estar concedendo. Está bem abaixo desse valor. Por isso, nós estamos fazendo esse apelo. E é muito importante para a gente poder cumprir a nossa meta de 100 mil bolsas na contrapartida do setor privado. Nós temos reunião do Comitê Executivo para avaliar empresa por empresa, enfim. E aí tem um representante da Casa Civil que faz parte do comitê e que vai fazer esse balanço. E tem uma estimativa de ministro, do quanto significam 26 mil bolsas? Qual é o custo para as empresas disso? Qual é o desembolso delas? O que corresponde a 26 mil bolsas? Não, aí é o custo que nós temos aí para os estudantes de Ciências Sem Fronteiras. Aí depende, a maioria é bolsa de graduação, no caso das empresas. Mas tem doutorado, tem doutorado sanduíche. Pós-doutorado, aí depende. Tá bom, gente? Fala. Passa a... Diga. Queria ouvir o ministro sobre essa perda de posição no ranking universitário da USP, que deixou de fazer parte das 200 melhores universidades do mundo? Olha, o curso é um índice de anglo-saxão, basicamente, com esse perfil. E o critério que eles deram um peso relativo maior do que no ranking anterior é o inglês. É como um instrumento de internacionalização, você ofertar cursos em inglês. Então, esse é o critério que nos parece que impactou a USP e Unicamp, que estavam ranqueadas e tiveram uma redução. Enfim, é o critério deste ranking e foi essa alteração, é por isso. Não é um problema de produção acadêmica, de desempenho científico, de performance da universidade. Eles mudaram o critério e colocaram a oferta de cursos em inglês com uma dimensão importante da internacionalização e elas perderam posições. Essa é a avaliação que nós recebemos. Vinícius, só voltando à questão do Enem, o senhor tem o perfil do candidato? A maioria, a idade, o sexo do candidato do Enem em 2013? Tudo que diz respeito à educação, você pode ter certeza que o sexo que predomina é o feminino. Matrícula, Sisu, a moda é 17 anos. 17 anos, a maioria é mulher. Maioria é mulher. Classe social? 5 milhões são isentos, então a gente vê... 5 milhões são isentos, uma população de... Basicamente, são egressos do ensino público. Porque 88% das matrículas são escola pública no ensino médio. Só 12%, 12% não, 10% do setor privado. Então, predominantemente, são egressos da escola pública, concluintes do ensino médio ou que já concluíram e estão voltando a estudar. As mulheres correspondem a que percentual mais ou menos? Oi? Mulheres... São maioria. Eu dei esses dados numa última coletiva. Nós temos esse dado, passa para você. Tem todos esses dados. Idade, tem toda a distribuição por faixa etária, sexo, tudo isso. Mas sempre que você tiver dúvida, pode cravar que é mulher maioria. Em todos os indicadores de educação hoje em dia. E, por sinal, nesse plenário também, o jornalismo também está assim. Só lá atrás, na Câmara, que ainda não. Porque lá é pesado. Vocês se preparem aí, que o negócio está ficando feio. Mas será que o fato das universidades federais terem adotado também o Enem, isso não traz estudantes das escolas particulares também? Não. Como assim? Eu entendi o senhor dizendo que a maior parte, 80%, são alunos que vêm de escola pública. Estudantes do ensino médio, 88% das matrículas são escolas públicas. 88%. 2% desses 88% é municipal e federal. 86% são escolas estaduais. A grande responsabilidade pelo ensino médio são dos estados, são as secretarias estaduais de educação. Eu estou dizendo que a maioria dos alunos que participam do Enem são da escola pública, porque eles são a ampla maioria das matrículas. Tá bom? Obrigado, gente. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva do ministro da Educação, Aluísio Mercadante. Ele anunciou o lançamento do edital do programa Ciências Sem Fronteiras, que vai oferecer novas bolsas de estudo para graduação e pós-graduação no exterior. O ministro também divulgou informações sobre os cartões de confirmação da inscrição no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O candidato já pode consultar e imprimir o cartão pela internet. As provas vão ser realizadas nos dias 26 e 27 de outubro, com início a uma hora da tarde, no horário de Brasília. E outras informações sobre o Enem e sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, no site do MEC, www.mec.gov.br. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.